Oi gente, como vocês estão? Espero que vocês tenham se cuidando, cuidando das suas famílias. Tome a primeira dose, se precisar da segunda, tome. Use máscara, não relaxe, não vá estar em aglomeração. Pode você se cuidar, cuidar da família de vocês e do conhecido, porque essa doença está levando muita vida. E é doloroso a gente perder um parente, um amigo, um conhecido, um colega, e não poder se despedir deles. E ver eles serem enterrados desse jeito, porque todos nós temos família. Gente, espero que vocês estejam tudo bem e se cuidando. Gente, vocês que chegou aqui agora, se inscrevam no meu canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, visualiza até o final para dar aquela focinha e se inscreva, curta, para que a gente venha trazer mais vídeos sobre este material, para que venha ajudar você e me ajudar. Gente, hoje eu vou ensinar para vocês a simpatia da canela. A simpatia da canela, ela é muito poderosa. A canela, ela não seria assim, mas a canela, ela pode ser usada para chá, pode ser usada para botar na comida, mas também ela pode ser usada para vários tipos de simpatias. A canela, ela tem muita utilidade. A gente aqui não sabe utilizar. Então, eu vou ensinar vocês uma simpatia muito poderosa para atrair prosperidade para a sua casa e para o seu comércio. Para você que está precisando nesse momento. Então, vamos lá. Sabe essa canelinha que você compra no mercado, que a gente bota na papa? Essa daqui mesmo. Essa canelinha em pó. Então, aqui, eu já coloquei um pouquinho aqui, num papelzinho, num papel toalha. Por quê? Porque você vai pegar um pouquinho dessa canela em pó e vai colocar em cada canto da sua casa. Você coloca na porta da entrada, num cantinho assim, umas pitadinhas assim. E com o pensamento para que as coisas virem prosperar, para que as coisas venham melhorar no seu lar. Para que as portas sejam abertas, para que venham atrair bons frutos para a sua casa. E bastante prosperidade para você, para o seu marido e para os seus filhos. Então, essa simpatia é uma simpatia muito fácil. Não tem como você fazer, porque é materiais que você tem em casa. A canela, ela é muito poderosa. E, claro, tudo que você fizer, você tem que ter sempre confiança que você vai conseguir. Porque não adianta eu chegar e colocar a canela e dizer, fica aí, não. Quando eu estou fazendo esse ritual, assim, no cantinho, cada cantinho da minha casa, dentro do meu quarto, no quarto dos meus filhos, na cozinha, no meu quintal, na minha garagem, no meu terraço. Cada pitadinha daquela que eu boto, eu tenho que dizer que venha as energias boas, que abra os caminhos, que entre prosperidade para a minha casa e para a minha família. Que as coisas venham a ser positivas. Então, todas as palavras boas que você vai dizendo. Estou confiante, porque já venci, as portas de emprego se abriu, estou trabalhando. Você tem que crer pelos olhos. Então, é uma simpatia muito forte e muito poderosa. Espero que vocês façam e volte aqui para contar o que vocês gostaram. Gente, espero que vocês gostem e tchau!